Toda a terra te adore, ó Senhor do Universo, os louvores do Teu nome. Cante o povo em seus versos, venham todos com alegria aclamar nosso Senhor. Caminhando ao Seu encontro, proclamando o Seu louvor, Ele é o Rei dos Reis e dos Deuses o Maior. Toda a terra te adore, ó Senhor do Universo, os louvores do Teu nome. Cante o povo em seus versos, tudo é dele, abismos, montes, mar e terra Ele formou. De joelhos adoremos este Deus que nos criou, pois nós somos Seu rebanho, Ele é nosso pastor. Toda a terra te adore, ó Senhor do Universo, os louvores do Teu nome. Cante o povo em seus versos, ninguém feche o coração, escutemos Sua voz. Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós, mereçamos o que Ele tem guardado para nós. Toda a terra te adore, ó Senhor do Universo, os louvores do Teu nome. Cante o povo em seus versos, glória ao Pai que nos acolhe e a Seu Filho, o Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito de amor, hoje e sempre, eternamente, cantaremos Seu louvor. Toda a terra te adore, ó Senhor do Universo, os louvores do Teu nome. Cante o povo em seus versos. Cante o povo em seus versinhos. Legenda Adriana Zanotto